Quem se conhece acaba percebendo o quanto precisa ainda crescer, o quanto precisa evoluir, o quanto precisa desenvolver. Aliás, foi isso que Sócrates desenvolveu na tese dele da filosofia. Só sei que nada sei, né? Na verdade, esse só sei que nada sei é um resumo daquilo que Sócrates falou. Sócrates não falou exatamente isso. Sócrates falava, alguém foi até ele e perguntou a respeito do homem mais sábio da Grécia e ele disse que não sabia e resolveu consultar o oráculo de Delfos, o mesmo oráculo de Delfos que eu comentei. E ele foi até o oráculo de Delfos e a Pitonisa, aquela Pitonisa, entrou em transe e disse que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. Mas ele não aceitou, ele achou que aquilo não era verdade. Ele disse, eu não. Não. E aí ele começou, segundo ele próprio, nas obras de Platão, ele começou a entrevistar pessoas na rua. Ele entrevistava um político, ele entrevistava um pintor, ele entrevistava um camponês, ele entrevistava um guerreiro. E ele percebeu que o político sabia muito de política, mas não sabia nada de outras coisas. Mas se achava o máximo. Se achava que sabia muita coisa. E aí ele entrevistava um pintor, o pintor sabia muito de pintura, mas quanta coisa que ele não sabia. E ele se achava o gênio, só porque ele era bom em pintura. E ele percebeu que as pessoas tinham uma ilusão de acharem-se muito mais do que eram. E aí mais tarde, na condenação dele, quando ele foi morrer, obrigado pelo juiz a beber-se culta, no discurso final dele, ele falou isso, ele falou, anos atrás, quando eu recebi do oráculo de Delfos a resposta que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia, eu não acreditei, eu recusei a informação. Mas depois de entrevistar, de conversar com muita gente, de conhecer muita gente, eu percebi que o oráculo de Delfos estava certo. Sócrates é o homem mais sábio da Grécia, porque Sócrates é o único que tem conhecimento da própria ignorância. Que tem ciência daquilo que não sabe. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe aquilo que não conhece. Um sábio, como ele conhece muita coisa, aí é que ele tem ideia daquilo que ele não sabe. Enquanto o ignorante, que está fechado num mundo dele pequeno, ele acha que ele sabe tudo ali, naquele mundo pequenininho. Então, autoconhecimento também é humildade. Porque o autoconhecimento vai dizer assim, ó, eu posso saber muito de uma coisa, mas se eu for comparar com as coisas que eu não sei, eu não sei muito mais coisas do que as coisas que eu sei. Você pode ter doutorado em Física Nuclear. Mas quanta coisa você não sabe de Biologia Molecular, de Tecnologia, de Psicologia, de Física Quântica, de Astrofísica, de Literatura, de Cultura, de Engenharia Genética. Então, se você for botar na balança, você sabe muito pouco comparado com tanta coisa que você não sabe. Olha só a ideia de Sócrates. E mesmo na sua área, você não sabe tudo. Então, o indivíduo que se conhece, ele percebe a grandeza do universo, ele tem a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, né? Essa verdadeira humildade não é negar o que você tem de bom. A humildade não é quem sou eu, eu não sou nada. Que é essa falsa humildade que a gente tem, né? De verbalizar que não é nada. Eu sei que Chico Xavier falava isso, mas Chico Xavier falava aquilo porque ele realmente se sentia assim. E muita gente fica, eu não sou nada, quem sou eu. Você já pensou? Você vai fazer uma cirurgia grave, uma cirurgia cardíaca. E você vai no cardiologista, faz entrevista com ele. E aí, o cardiologista, depois de entrevistar você, de se preparar, você passa pela entrevista com o anestesista. E aí, o cardiologista, antes de acabar, de encerrar, pra programar a data da cirurgia, você chega pra o cardiologista e pergunta assim, E aí, doutor, você acha que dá certo? Você acha que o senhor tem condição de fazer esse procedimento, de lidar com esse problema? E aí, o cardiologista vai dizer, Eu não, quem sou eu? Eu não, eu não sou nada. Eu não tenho capacidade. Você vai fazer cirurgia com um sujeito desse? Então, autoconhecimento não é negar os seus conhecimentos. Não é negar o seu potencial. Não é negar que você tem recursos. Não é negar aquilo que você sabe. O autoconhecimento é estar aberto para aquilo que você não sabe. É saber que você pode aprender mais. Essa é a verdadeira humildade. E a humildade verdadeira é fruto de autoconhecimento. Quando o indivíduo se autoconhece mesmo, ele se abre pra essa humildade verdadeira. Ele sabe aquilo que sabe, ele tem consciência das virtudes que tem, mas ele tem consciência daquilo que ele pode ainda desenvolver, que ele pode adquirir, que ele pode aprender. E a humildade verdadeira é fruto de autoconhecimento.